Pois é, antes de mais tenho que perguntar, Sofia, temos que falar baixinho aqui, aqui podemos falar à vontade, porque não temos cabine-nos ao lado. Muito bem, então vou descrever o sítio onde eu estou, imaginem como se estivessem numa espécie de camarote de uma sala de espetáculos, vá, só que é todo envidraçado e não estamos atrás nem de lado, mas estamos na verdade onde estaria o palco, vamos dizer assim, e estou a ver aqui uma série de, de quê? De eurodeputados, que aqui estão, é isso, Sofia? Sim, estão sentados na sala de eurodeputados, assistentes, representantes da comissão, representantes do conselho, e há sempre um intérprete, aliás estou a ver aqui muitas cabinas destas em toda a volta, é sempre preciso garantir que há tradução nas línguas todas, não é? Sim, sim, é um dos princípios do Parlamento, é garantir o multilinguismo, cada deputado tem o direito de falar a sua língua materna, de ouvir a sua língua materna e por isso há sempre todo um leque de línguas à disposição. Há bocadinho, disseste-me que falavas cinco línguas diferentes e há uma que te torna bastante requisitada aqui dentro do Parlamento, ouvi dizer. Bom, requisitada não, mas sim, trabalho a partir do polaco e por isso quando há reuniões com o polaco, somos três, quatro colegas com o polaco e nessa altura eu trabalho nessas reuniões. Olha, isto deve ser assim um grande, deve ser difícil porque quem é que decide quais são os intérpretes que vão para que sala, no fundo, não é? Porque tem a ver também com as línguas que cada um fala. Qual é assim a língua mais difícil aqui que existe no Parlamento? Mais difícil em termos de cobertura. Não sei talvez as línguas dos países que entraram mais recentemente, estou a pensar no lituano, no estónio, há poucos intérpretes com essas línguas, mas quando nós não temos na nossa cabine, trabalhamos a partir do colega, por exemplo, na cabine inglesa que está a fazer essa língua e nós vamos lá buscar. Olha, todos assistimos muito recentemente a imagens que ficaram virais de um diálogo, precisamente aqui no Parlamento Europeu, a ficar bastante emocionada, a voz um bocadinho embargada, quando estava a traduzir simultaneamente o presidente Zelensky, o presidente ucraniano. O que eu te pergunto a ti, Sofia, é se já deste por ti também a ter que traduzir alguma coisa especialmente emotiva para ti, ou só bizarra ou cómica? Lembras-te de algum momento? Sim, sim. Por acaso eu estava a trabalhar quando o presidente Zelensky falou, e eu não trabalho diretamente do ucraniano, mas estava a ouvir esse colega que estava a fazer para inglês e que se emocionou muito, e é difícil por vezes, nós temos que manter a calma, temos que reproduzir a mensagem, que é o essencial, mas somos seres humanos, e o colega a voz termia-lhe, foi difícil, mas temos que tentar, porque o importante é fazer a mensagem passar. Muito bem. Ana, proponho que terminemos aqui esta minha intervenção a partir desta cabine com a Sofia, precisamente a fazer aquilo que sabe melhor, que é a traduzir neste momento o que está a acontecer nesta sala, neste plenário. Vamos a isso, Sofia? Vamos lá. Deixa eu ouvir. Agora está a silêncio, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, sabemos que todos neste momento estamos a pensar no que está a acontecer na Ucrânia, é uma das maiores tragédias a que temos assistido na Europa, na nossa história recente. Muito bem. Mas temos que tentar manter uma visão muito política. Espetacular. Pensar em todas as direções possíveis para construir um consenso e uma coligação internacional. Inês, perfeito. Muito bem, aí está a Sofia a fazer o seu trabalho. De tradutora e intérprete.